Olá, crianças, tudo bem? Vamos estudar o nosso conteúdo de história, estudar ao longo do tempo. Este conteúdo está na página 92, 93 e 94. Nós vamos acompanhar toda a evolução da escola, desde a antiguidade clássica, com os gregos, até os dias de hoje. Os dias de hoje, vocês se conhecem muito bem. Mas eu preciso falar um pouquinho como é que essa história surgiu, há muitos e muitos anos atrás. Observem estas imagens. O que vocês acham que essas crianças estão fazendo? Neste capítulo, nós vamos estudar a escola e tudo que ela foi passando ao longo dos tempos. A escola, ela mudou muito ao longo do tempo. Na Grécia Antiga, isto é, há muito tempo atrás, as escolas não eram como são as escolas de hoje. Não haviam salas de aula e nem séries. Os meninos, eles aprendiam para se tornar guerreiros e para ter um ótimo raciocínio. Eles estudavam gramática para aprender a ler, a escrever. Também estudavam música para desenvolver o raciocínio. Já as meninas, elas aprendiam tarefas domésticas e trabalhos manuais, que eram trabalhos relacionados à casa, a como cuidar da casa e a como costurar ou fazer algum artesanato, nesse sentido. Tempos depois, na Idade Média, que é um período há muito tempo atrás também, as crianças camponesas ou as crianças mais humildes, elas aprendiam a fazer tarefas como cuidar da casa, cuidar do campo, dos animais. Só as crianças nobres ou mais ricas aprendiam a ler e a escrever. E quem eram os principais professores eram os religiosos. Para muitos povos, como árabes, persas, hindus, povos do continente africano, indígenas, a tradição de contar histórias ou de transmitir conhecimento oralmente, por meio da conversa e do diálogo, é muito atual. Vamos agora abrir a página 94 e conversar um pouquinho sobre as nossas atividades. Número 1. Por que os meninos gregos memorizavam poemas e aprendiam música? Eles memorizavam poemas e aprendiam música porque os meninos gregos, eles eram educados para serem guerreiros ou para desenvolverem o raciocínio. No caso, então, os poemas e a música tinham o objetivo de desenvolver o raciocínio dos meninos. Então, para desenvolverem o raciocínio, ok? Número 2. Observe a imagem abaixo para completar a frase. Observem, gente, esta ilustração. Mostra uma aula no século XIII. Durante a Idade Média, os ensinavam as crianças nobres. Quem é que ensinavam o que eu falei mesmo? Que ensinavam as crianças? Eram os religiosos. Os religiosos, ou podemos dizer também padres, eles eram os principais professores das crianças. E lembrem-se, crianças nobres, isto é, as que tinham mais condições, porque as crianças mais humildes, elas não aprendiam a ler e a escrever, tá bom? Número 3. A transmissão oral de conhecimento valoriza a memória. Quais povos mencionados no texto ensinavam as crianças dessa maneira? Olha, todos os povos que a gente conversou no começo dessa aula, quais são eles? Os povos do Oriente, os povos do continente africano, os povos indígenas brasileiros, eles preservam essa tradição, a tradição de contar histórias, ok? Então, nós vamos fazer essas atividades da página 94, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.